Eu quero sonhar com um mundo igual Onde as fronteiras sejam apenas o céu O imenso mar, a vida E se no meu sonho encontrarei O mundo tal qual pensei, despertarei Pois encontrei a vida Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Amigos, para sempre é o que nós iremos ser FIATRO! 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 FIATRO!